Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Caveiro e você tá aqui no canal O Lugar de Moto é na Estrada! Bom 2022 pra todo mundo! Vamos que vamos! Um pouquinho das imagens aqui da Roda Gigante de São Rafael! Vamos que vamos! Porque afinal o Lugar de Moto é na Estrada! Valeu galera! A cidade de São Rafael, ela encontra-se no sul da França e fica a 45 minutos da cidade de Saint-Tropez, a 1 hora do Principado de Mônaco e a 1 hora e 15 da fronteira da Itália. Enquanto vocês curtem o vídeo, que é o último vídeo de 2021, eu desejo a todos os motociclistas, motocubistas, amigos, pessoal das artes, da dança, da música, a galera da segurança pública, especialmente as guardas municipais do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, um ano novo repleto de realizações. A data vira, mas na realidade quem muda somos nós, são as nossas mudanças internas. Então eu desejo feliz e próspero ano novo a todos vocês, a todos vocês que seguem o canal, que são inscritos, Aquele muito obrigado do amigo e irmão Caveira, forte abraço aos meus familiares e ao Motoclube Nascido MC. Vamos que vamos galera! Porque afinal o Lugar de Moto é na Estrada! Muito obrigado! Feliz 2022 para todos!